Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois Marca de Noé, olha meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Vem com a gente Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais O minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Olha meu amor Olha meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Vamos lá pessoal, canta com a gente Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver E pra terminar Minha pequena Eva Eva Anna Álvaro Eu 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 Obrigado.